Você tá compreendendo? A CIDADE NO BRASIL Adorosamente o MAM do Rio de Janeiro Por acolher uma experiência com uma desse jovem artista de talento Que é Hélio Oiticica O museu assim concebido É a luva elástica para o criador livre enfiar a mão Ele sabia reconhecer quando uma coisa era nova e era importante Isso é tudo para o artista Principalmente jovem, criativo Que tá fazendo uma coisa que ele acha boa E que era uma maluquice Tipo Hélio Naquela época Hoje pessoas ainda acham que aquilo é uma coisa totalmente louca Quanto mais naquela época Nos anos 60 Afinal, nos anos 50, 60 Traço curioso e simpático na concepção de Oiticica E muito moderno É certo o caráter coletivista que sua própria criação comporta Rompeu com a moldura do quadro Procura do espaço real Libertou-se do retângulo tradicional Tentou suprimir os últimos vestígios De qualquer suporte para a obra de arte Tentou suprimir os últimos vestígios Tentou suprimir os últimos vestígios Tentou suprimir os 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 vestígios Tchau, tchau. 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 Já em 1957, em seus cadernos de notas e pensamentos, Ligia escrevia com espantosa lucidez antecipadamente. A obra de arte deve exigir uma participação imediata do espectador. E ele, espectador, deve ser jogado dentro dela. Tchau. 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De seus espaços abertos e de seus espaços fechados. Nas focalizações da luz que incendeiam por vezes os contornos de uns triângulos, quadrados ou círculos, ou os cortam a meio, a três, a um quarto, a uma ínfima partícula num canto.